O problema de Fortaleza é que Fortaleza criou um vidro entre o seu território, né? E eu digo sempre que o Ceará é uma capital sem estádio e um estádio sem capital. Por quê? Porque não dialoga com a Ibiapaba. Você pega a Ibiapaba aqui, olha o Ceará para essa muralha da China. De um lado de cá a Ibiapaba, a chapada da Ibiapaba, belíssima. O Piauí todo sobe para a chapada da Ibiapaba. Ou seja, o Ceará ganha território no Piauí, certo? Gente que vem consumir. Aqui do outro lado você tem o Apodi, você está compreendendo? Que dialoga com o Rio Grande do Norte e ao fundo você tem a chapada do Araripe. Existe um dente entre a chapada do Araripe e a Ibiapaba de 40 quilômetros. E foi aí onde a colonização entrou. É uma porteira que existe geológica. Olha que beleza. Por isso, quando eu digo na música, se não fosse Cariri não existia Ceará, porque a colonização veio de dentro. 50 mil anos o homem estava no Piauí. Entra dentro desse terreiro. Certo? E é por isso que você vai encontrar a Cariri na Ibiapaba. Agora você tem lá na ponta da Ibiapaba o delta, o delta ali do Parnaíba, aquele delta que tem ali. Então, o delta mais lindo que você vê a Ibiapaba. Mas o Ceará não demanda gente do litoral para a Ibiapaba. Olha só. Por conta de uma visão política, turística, que vende só o litoral. Mas por que eu estou falando isso tudo? Porque eu quero que a coisa... Para a gente falar em cultura, tem que se apropriar de como é que a cultura se... As origens, né? As origens e como é que ela pode sobreviver com esse legado, porque só ela traz isso. Opa! 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 Legenda Adriana Zanotto